O meu negócio é um negócio de comida saudável, de alimentação saudável. O nosso grande diferencial hoje é a gente entregar um produto com uma embalagem premium. Isso nasceu de um problema meu porque eu ia se alimentar de forma saudável, era muito caro. Então o nosso grande diferencial, além de entregar um produto de qualidade com uma embalagem dessa, que é a mesma que encontrado no mercado, é a questão do nosso preço, que é um diferencial supercompetivo que custa apenas R$ 13,90. Os meus desafios para... R$ 13,90? R$ 13,90. Mesmo assim tem mais de boa? Tem. E você produz a embalagem? Não, a embalagem a gente fecha com uma gráfica que entrega e a gente faz o fechamento, o lacre dentro da nossa cozinha, da nossa fábrica. Legal. E aí o meu objetivo, o grande desafio hoje na verdade são dois. A questão de distribuição, que ainda não é um problema, mas eu já tenho um certo medo do futuro, em questão de logística, de como distribuir para atender todos os pontos. E o maior que eu tenho que falar com você hoje é a questão de como captar. Hoje eu vendo direto para grandes empresas, acima de 400 funcionários. Também a academia e loja de suplemento. Então, o meu modelo de negócio consiste em que eu deixo um freezer, parecido com o modelo da Kibon, Nestlé, como que fazem nas bancas. Deixo um freezer consignado, ir para ele antes de incomodar, e deixo as minhas refeições e faço a parte da reposição de produtos. Então, a minha ideia hoje é crescer entregando o maior ponto de vendas no menor tempo. Porque, como a gente é uma alimentação saudável, hoje todo mundo vende. Então, teoricamente a gente é mais facilmente copiado. Então, a ideia é sair na frente e espalhar pontos de venda em um mesmo lugar. E o funcionário compra sozinho e não tem ninguém no ponto. É só ir lá e passar o cartão e acabou. É. Na empresa, a gente normalmente faz diretamente uma parceria com alguém que já explora a atividade. Tipo aqui, por exemplo. Tipo aqui. Aqui vocês têm freezer ou não? Não, a gente está negociando que aqui eu quero testar o conceito de honest marketing. Que é para deixar o nosso freezer e uma maquininha de cartão do lado para a pessoa comprar e pagar automatizadamente. E a gente está desenvolvendo um aplicativo próprio também. O qual a pessoa vai comprar. Essa solução veio muito por conta das academias. Para o dono da academia não ter que passar no cartão dele a minha mercadoria. Então, a compra vai ser feita diretamente pelo aplicativo. E chega um e-mail para o dono da academia falando que foi o aluno dele, o João, comprou a nossa Army Fit e ele faz a liberação. Legal. E o que é o teu maior desafio? O que está pegando na hora de chegar nas empresas? Na verdade, é essa captação. Eu queria uma forma mais fácil de chegar, porque hoje a gente chama startup, estamos começando. É uma forma mais fácil de chegar tanto nessa academia quanto nessa loja de suplementos, de produtos naturais. A empresa, no entanto, depende muito de uma questão mesmo de contato direto com a RH, tentar mostrar o valor do quanto a alimentação saudável leva para a produtividade, etc. Quanto uma empresa, em média, gasta com você? Como é que você calcula ali a... A gente não... Então, a gente não... A gente coloca o mínimo... Nas academias, a gente bota ali um termômetro de pelo menos 100 meios. Tem que perder 100 meios para poder valer a pena aquele PDV. E aí, como a gente faz um contrato bem aberto, então, não performou a academia em três meses, a gente retira o freezer. A academia é comissionada, você me entende? Isso. Então, tem um benefício para ela também. É, o benefício dela é o comissionamento. Então, você está me falando que o que você está buscando é 13, né? 13,90. Então, você está com cada cliente teu, tem que te gerar mais ou menos 1.300 reais de receita mensal. Isso. Tá. É, tipo, 1.300 reais seria lindo, mas você tem um custo de mercadoria, um custo de matéria-prima aqui. É mais 50% disso? É menos 50%. Tá, legal. Então, estamos falando de 600 reais. Então, vamos embora. Hoje, como é que você está fazendo isso? A parte de distribuição ou a parte de repasse para ele? A parte de achar onde você quer colocar. É, eu faço uma... Hoje, o que eu estou tentando definir isso é em academias estratégicas que tem acima de 500 alunos. Foi o corte que eu coloquei para primeiro focar nas academias grandes. No entanto, quando a gente está começando, esse plano perfeito, a gente acaba não fazendo. Então, a gente acaba colocando em academias menores. Não sei se... Não sei se... Não sei se... Então. Porque a gente prefere o freezer na rua do que dentro da loja, mas ao mesmo tempo pode ser um tiro no pé, né? É, pois é. Acabou o teu freezer, o que você vai fazer? Você vai tirar a tua gente que tem antes do motor? É. Teoricamente, é isso que a gente faz. Tá. E hoje, é fácil conseguir a lista nessas academias. O que você acha que vai ser muito bom gargalo? Boa. Um dos maiores gargalos é a... Essas maiores, a gente não consegue penetrar porque são as grandes, pode falar o nome, a bodytech, smart fit. Tem uma coisa mais difícil de entrar, então a gente acaba ficando, de fato, com as menores. Você já conseguiu prestar com alguma grande ou não? Não. É, a gente esbarra muito porque é uma franquia, então o franqueado ele não tem poder de decisão para autorizar uma outra empresa. Então, ficou muito burocrático, a gente teria que acessar lá em cima primeiro. Tem que falar primeiro com o Papa, para depois liberar para geral. E tu já tentou lá em cima ou não? Ainda não. Tá. Bom, vamos nesse primeiro problema, depois você me fala do próximo, tá? Basicamente, quando você começa a atacar o mercado maior, que a gente chama de mainstream, esse é um mercado que é um comprador mais chato, é um comprador que precisa de mais atenção e ele quer muita referência. Então, assim, dificilmente esse cara compra de startup, eu não sei que você seja muito bem indicado e que a pessoa que abra a porta faça um trabalho muito bom de abertura de porta. Então, um dos melhores livros sobre vendas para esse tipo de cliente é o Atravessando o Abismo, que ele fala justamente que você tem que conseguir criar uma ponte entre os early adopters, que são as caras de 20 pequenas, que topam comprar o teu produto e serviço, mas tem uma capacidade de pagamento mais baixa em relação ao mainstream. Então, você precisa conseguir criar uma ponte do early adopter até o mainstream. Você tem que mostrar os benefícios e o que você conseguiu entregar de valor para esse cara aqui, para que esse cara da outra ponta te compre. O modelo da Smart Fit não foi o modelo inventado no Brasil, é um modelo que é muito conhecido na Europa, onde eles têm uma capacidade, eles quase que criam um mercado usando os alunos. Eles ganham muito pouco dinheiro com a mensalidade, eles ganham muito dinheiro com a venda de serviços, up-cero e complementos que esses caras consomem dentro da academia. Então, a grande visão do mercado europeu é quase que a visão do shopping sempre. Na verdade, eu estou criando uma discurso para levar o cara para um lugar, onde eu vou conseguir vender para ele um montão de coisa e cobra uma mensalidade de academia que segura o meu custo fixo, mas não é onde definitivamente eles ganham dinheiro. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Eles estão muito focados na mensalidade e não estão focados nesse crescimento de receita. Mas eu acho que isso é uma porta que está aberta na cabeça deles. Porque eles sabem que eles têm um grande mercado ali, mas aí depende de você chegar pelas pessoas certas e entrar da maneira certa. Você tem ideia de quem seria a pessoa que você deveria procurar na empresa? Não. Dessas grandes empresas, não. Essa é, inclusive, uma dificuldade quando a gente entra nas grandes empresas. De entregar. Eu sei que tem... Às vezes, a gente fechou com uma empresa grande agora e a gente chegou pelo RH. E a gente tentou chegar para uma outra empresa pelo RH e falar Não, aqui quem resolve isso é o RH. É o setor de compra de suprimentos. Então, essa dificuldade de não ter um padrão dentro das empresas de quem resolve esse tipo de coisa também é uma grande dificuldade. E você tem um conhecimento que conseguiria te abrir a porta? É, os que a gente colocou hoje basicamente foram através de conhecimentos, de networking, que conseguiram fazer a gente entrar nas grandes empresas que a gente está hoje. Hoje, o que você tem dentro da estrutura comercial? Da estrutura comercial... É só você sozinho? É. Esse é um grande desafio também. Como é que eu fico mais voltado para a parte de estratégia, de inovação e consigo passar isso para alguém para fazer isso? Quantos clientes você já chegava? A gente tem hoje... Vou contar por pontos de venda, né? Seja ele academia ou empresa. A gente está com 29... 30 pontos de venda. Tá. O que acontece é o seguinte. Esse primeiro ciclo, ele não dá para ser comercializado. Ele não precisa ser feito pelo próprio empreendedor. Você está validando o mercado, você está pegando impressão, você está pegando feedback. Então, é muito rico você estar executando essa atividade. Então, eu acho que assim, até os primeiros 100 pontos de venda, provavelmente você vai continuar, vai ser você que vai estar fazendo isso. A partir desse momento, você começa um novo desafio, o que é que você conseguir estruturar. O modelo como você vende não vai ser o mesmo modelo que o teu time vai vender. Porque você vende com paixão, você vende com focação, você está lembrando das contas que eu vou pagar. Já uma pessoa que está na tua operação, ela não vai ter essa mesma energia. Então, se você não sistematizar o processo, a tendência é que o teu time tenha uma performance baixa. É claro que eles vão vender menos que você, porque você é um dono, você sempre passa mais confiança. O próprio cliente se sente mais prestigiado por estar sendo atendido por você. Mas não tem jeito de crescer até você colocar uma equipe para executar isso. Então, você vai precisar estruturar. A primeira coisa que eu pensaria na tua ponta é assim, como é que a gente define um perfil de cliente ideal? Porque um dos problemas que você está tendo é que você está vendendo para diferentes lugares que vão ter necessidade diferente, vão ter consumo diferente, vão ter gestão diferente. Então, o que você está fazendo? Você está escalando a complexidade da tua empresa. Quanto mais gente diferente você colocar, mais difícil se torna o teu crescimento. Porque um quer que você vá lá na terça-feira, o outro quer um atendimento, o outro quer um relatório. Quando você padroniza e acha o único tipo de cliente que você está buscando, o que você faz para um serve para todos. E aí você se torna muito mais escalável e tudo isso é muito mais replicado. O que você tem que pensar? Duas variáveis. De todos os clientes que você tem hoje, quais são os clientes que têm o melhor consumo, que têm uma característica ali que mostra que esse cara pode ser uma grande circulação de pessoas, pode ser o fato de estar em um ponto onde é muito visitado, pode ser por ter uma traça de alimentação boa. Tem N variáveis, mas você tem que conseguir achar quais são as características que qualificam uma empresa como sendo uma empresa ideal para esse teu momento. Basicamente, agora você tem o desafio de fazer caixa e conseguir expansão. Então, são as duas coisas que você tem que pensar. Onde você faz caixa mais rápido e onde você expande mais rápido. Com base nisso, você vai definir as características da empresa que você está buscando. Fechou isso, o teu próximo passo é trazer só negócio parecido com esse. E aí você pode usar o LinkedIn, você pode usar o próprio Google, mas você tem que criar uma regra muito clara que você consiga, ao conversar com a empresa, entender se ela se enquadra ou não nesse perfil. Por exemplo, pode ser no número de funcionários, pode ser localização geográfica. Eu acho que a localização geográfica para você é muito importante para tu diminuir. Sim, para a logística. A complexidade de rota. Pode ser a velocidade com que o negócio é consumido, não sei quanto isso pode ser importante ou não. E pode ser também a facilidade de firmar a parceria. Por exemplo, fechar com uma Smart Fit, cara, é um big deal, é uma coisa que muda a velocidade do game. Eu não acho que o teu foco tem que ser aqui, porque existem poucas Smart Fits. Existem, sei lá, 5, 6, 10, quantas dessas existem? Existe um número considerável, mas de fato o tempo que eu acho que eu perderia para conseguir fechar esse big deal, porque eu não vou fechar 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que fechar um grande negócio que vai me dar 5 academias. E tem duas variáveis, tem uma que é você consolidar a parceria e depois tem outra que vai ser operacionalizar a parceria. E eu não sei a quantidade de braços que você tem, o quanto você vai negligenciar o outro negócio em relação a isso. Entendeu? Então, o que eu faria? Eu teria aqui a minha estrutura girando com base nesse meu perfil de cliente ideal e teria uma estratégia isolada onde você dedicaria 20%, 15%, 10% do seu tempo para isso. E também isso é algo que você deve negligenciar. Entendeu? É algo que você tem que fazer, mas você tem que fazer não para fechar a tua conta. Você tem que fazer isso como sendo algo que, tipo, muda o teu valor, muda o game. Então, assim, você dá esse passo muito importante, mas levando no tempo. Porque, assim, você fechou esse cara, você vai ter que aumentar a equipe, você vai ter que aumentar investimento, você vai ter que fazer uma série de coisas. Que é sensacional para quem quer captar. Então, porra, cara, acabei de fechar com a Smart Fit. Tenho certeza que, como a alimentação saudável é uma coisa que está muito na moda, está no buzzer, na cabeça de todo mundo, qualquer investidor que você falar, cara, fechei com a Smart Fit. Preciso de X mil só para montar uma equipe para atender a Smart Fit e fazer esse negócio saudável. Ninguém vai se recusar a entrar nesse direito. Vai ser rápido. Só que eu aumentaria o meu valor antes de fazer isso. Porque, na verdade, quando você vai negociar com o investidor, é sempre quanto você vale versus quanto você precisa de dinheiro. Se você estiver mais valorizado, é melhor para você porque você vai perder menos empresa por mais dinheiro. Perfeito. Então, eu pensaria muito nisso. Então, para mim, tem duas variáveis importantes. A facilidade para vender e a capacidade de geração de receita. Você sempre tem que analisar essas duas coisas. Eu não sei se, tipo, dá problema de manutenção ou dá problema de nego danificar o equipamento. Isso pode ser também uma variável que você analisa, mas... É, mas nesse momento é pequeno porque a gente está coberto pelas garantias, né? A garantia do próprio vencedor do equipamento. Então, nos próximos dois anos, não é uma preocupação que vai estar. Depois desses dois anos, é uma coisa que a gente já fez o cálculo se vai valer a pena fazer a manutenção de fato ou vender e comprar um novo equipamento. Talvez, isso aí a gente está analisando o que vai valer mais a pena. Mas nesse momento ainda não é uma preocupação. É uma preocupação que está ali porque ela vai acontecer, mas não é pontual para agora. Agora a ideia mesmo é expandir muito parecido com o que você falou. Uma das grandes dúvidas está baseada aí. Se o ideal nesse momento que a gente está crescendo e quer crescer rápido, o ideal é sair pegando esses vários tipos de negócios ou mirar em um só? É uma grande dúvida, né? Porque se você pega um foco em um só, você cria referência naquele segmento. Por outro lado, você está deixando passar outros que o seu concorrente pode vir e começar a fazer. Cara, eu acho que o grande é uma coisa que uma hora chega, sabe? Independente de você estar... Eu acho que você perseguir e tal, você correr atrás é muito legal e isso vai acelerar. Mas eu acho que não tem que ser aquela coisa assim que é o teu único foco. Sim. Uma hora ele vai acontecer. Uma hora você vai sair de uma revista. Uma hora o diretor de RH dessa empresa vai na academia onde você está. Então assim, uma hora esse negócio naturalmente acontece. Só que quando você concentra a tua receita em um único cliente, o teu valor é menor. Entendeu? É, não. Não, nem um único cliente não, mas um único tipo de cliente, entendeu? É, focar só em empresa, só em academia, entendeu? Pois é. Eu, nesse primeiro ciclo, eu focaria no que é mais eficiente do que você... Tipo assim, de novo, você tem que achar padrão e eficiência. São essas duas coisas que tornam você escalado. O padrão, ele te ajuda a rapidamente decidir se vale a pena gastar energia ou não. Porque qual o grande problema de uma empresa nascente, uma empresa que tem um único vendedor? É que você tem um milhão de coisas para fazer e ao longo do dia você tem que tomar decisão entre o que você vai fazer e o que você vai deixar de fazer. Qual o teu objetivo nesse momento? Ser o mais produtivo possível. Então você tem que conseguir focar em fazer o trabalho que dá mais resultado e que te exige menos esforço. É isso que muda o teu jogo para fazer com que você cresça em um ano que você vai variar cinco para fazer. Então, se você conseguir achar o perfil de cliente que tem um bom consumo, que é fácil acessar o decisor e que rapidamente você fecha, cara, eu priorizaria só esse cara nessa primeira sprint. Coloca uma meta de chegar a 50, 60, 70 caras iguais a esse. Essa variável também para funcionalizar, se existe, né? Ah, eu fechei com um cliente que me paga 40 mil e demorei dois dias para fechar. Beleza, quantos caras iguais a esse se existe? Não adianta, isso é um negócio muito fora da curva. Mas eu pegaria a tua base hoje de cliente, tentaria criar uma matriz, separando os principais atributos, então, quanto consome, quanto tempo levou para você fechar, que tipo de negócio ela é, que localização geográfica ela está, a número de funcionários, e tentaria criar uma tabela que mostrasse onde que as coisas estão se concentrando, onde você tem mais caras parecidas. Onde está acontecendo um padrão, né? É, e aí eu cairia para uma hipótese de tentar priorizando esse cara. Até com o próprio cara, vamos supor que você fechou porque você percebe que esse cara é um média academia. Cara, mapeia todas as médias e academias que tem no Rio de Janeiro e faz um teste de se você visitar 10 dessas, quantos se converte? Se você chegar com a conclusão de que você tem uma conversão acima da média, ponto, você achou, cara, só faz isso nos próximos 3 anos. Todos os caras muito grandes, eles por muito tempo trabalhavam apenas no lixo. Você não vê ninguém de sucesso que começou generalista. Facebook começou dentro das faculdades, Dropbox no início focava mais em empresas de tecnologia, a Salesforce trabalhava só com pequenas empresas. Então assim, a própria TOTS aqui no Brasil começou trabalhando mais com indústria, depois abriu para outras coisas. Então assim, todos os grandes cases de empresas de crescimento acelerado, durante um ciclo que varia de 2 a 3 anos, no teu primeiro motor de crescimento é para um único tipo de negócio. Esse único tipo de negócio ajuda a tua empresa a ser muito mais eficiente, porque você faz muito melhor o trabalho repetido do que cada hora parar para fazer um trabalho completamente diferente. Você tem que pensar que para montar uma máquina de vendas é você conseguir o máximo de produtividade. O que mata a produtividade de uma linha de produção é que cada hora você tem que parar a máquina para mudar o tipo de coisa que você está produzindo. Agora a embalagem é essa, agora a embalagem é grande, agora a embalagem é pequena. Cada vez que você para, parou isso, a sua produtividade caiu. Então é isso que você tem que pensar. Então toda vez que você muda o tipo de cliente, o tipo de negócio, a demanda, a necessidade, você dá um shift aqui, tipo para, reconfigura, continua. Aí beleza, vou para outra agora. Shift, para, configura, continua. Essas paradas é que matam a produtividade, entendeu? E aí, cara, e outra coisa, quando você fala muitas vezes com um cliente parecido, o teu discurso evolui tão rápido que você, tipo, o que você já faz rápido, você começa a fazer mais rápido ainda. Você vai chegar para o cara e falar assim, então, pô, hoje você tem o maior problemão, né, cara? O gestor a gente ficou longe da tua empresa, teus funcionários vão ter que pegar carro, vão andando e acabam tirando mais de uma hora de trabalho, né? É, exatamente. Pô, você tem quantos funcionários? Mil funcionários. Você já contou aí que se cada um perde 20 minutos por dia, ao longo do mês, dá mais de o dobro da tua folha de pagamento. Sim. E aí, porra, tu achou o problema. A gente tem nada de discurso, né? Ah, entendo? E aí você vai só nisso, nisso se acelera e intensifica absurdamente, cara. A Growth Machine, por exemplo, a gente trabalha muito com empresas de tecnologia e startups. Então, cara, eu conheço as dores, assim, muito pouco tempo eu já consigo saber exatamente o que está passando, eu consigo criar escassez, eu consigo criar urgência, eu sei mais ou menos qual ticket que cabe no bolso do meu cliente. Então, assim, eu estou no máximo de produtividade, eu só não vendo mais horas hoje porque eu não tenho mais horas e aí estamos num processo de criar um business do lado que vai ser um negócio, que vai ser um tipo um modelo de franquia, onde as pessoas vão poder contratar num volume muito maior. Mas eu já masterizei de tal maneira o meu processo de vendas, que em quatro meses de empresa eu lutei todos os meus treinamentos. Então, assim, é isso que eu estou te falando. Entendido? 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 Entendido?